Observe as quatro primeiras figuras de uma sequência. A diferença entre a quantidade de pontinhos da décima terceira e da décima primeira figura é igual a... Então ele quer saber a diferença dos pontinhos. Então, com certeza, está acontecendo alguma coisa nessas quatro primeiras figuras que vai dar base para a gente encontrar a quantidade de pontinhos da décima terceira e da décima primeira. Então, vamos lá. Olhando aí as figuras iniciais, vamos contar os pontinhos. Olha, figura 1. A figura 1 tem um ponto. É como se fosse um quadrado do tipo 1 por 1. Tá? 1 por 1. Como se fosse uma linha e uma coluna. Então, 1... 1... vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 1. Marcão, não entendi. Beleza. Deixa rolar o pagode que você vai entender. A figura 2... Está formando um quadrado do tipo 2 por 2. Por que 2 por 2? Duas linhas e duas colunas. Ao invés de você ficar contando aqui 1 a 1, você pode multiplicar. Para saber o total de pontos, é só você multiplicar. Figura 2. Quadrado 2 por 2. Então, 2 vezes 2 vai dar quanto? 4. Figura 3. Figura 3. Vai formar um quadrado 3 por 3. 3 por 3. 3 linhas e 3 colunas. Então, para saber o total, você não precisa ficar contando aqui 1 a 1. É só você multiplicar. 3 vezes 3 vai dar 9. Então, quer saber o total de quadrados? Sempre que tiver esse pontilhado, você multiplica a linha por coluna. Tá? Que vai dar sempre certo. Tá? Aqui, 2 por 2. E aqui seria 1 por 1. Agora, na figura 4, seguindo a lógica, ó, figura 4 vai ser 4 por 4. Opa, é a Siri. Sai daqui, safada. Esse celular aqui é meio maluco. Deixa eu até botar ele aqui, ó. É o inimigo agindo aqui na hora da aula. Então, figura 4. Vai ser um quadrado 4 por 4. Para saber o total, é só multiplicar 4 vezes 4. Vai dar 16. Pode contar, ó. Se você contar aqui, ó, for aquele aluno infiel, não acredito. É só você contar que você vai chegar a essa conclusão. Então, pela lógica, né, já estamos credenciados a encontrar a quantidade de quadrados da figura 13 e da figura 11. Bom, na figura 13, vai formar um quadrado 13 por 13. 13 vezes 13 vai dar 169. Na figura 11, pela lógica, vai formar um quadrado do tipo 11 por 11. Vai dar 121. Como ele quer a diferença, zero trauma. 169 menos 121. Vai dar 48. Então, olhando aqui as opções, gabarito letra D. Opa, gostou dessa dica? Se você vai fazer o concurso da Polícia Civil São Paulo e quer aprender raciocínio lógico para gabaritar e passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso completo de raciocínio lógico para a Polícia Civil São Paulo. Mais de 300 questões resolvidas, tira dúvida, teve dúvida na aula, pode enviar, tira dúvida abaixo de cada aula para você detonar e passar nesse concurso. Por quê? Você sabendo raciocínio lógico, você vai ficar na frente de muitos candidatos que não vão estudar. Você mesmo, provavelmente, já deixou de fazer alguma prova porque tinha raciocínio lógico com matemática. Agora chegou a hora de mudar. Se você quer passar no concurso da Polícia Civil São Paulo, não tem jeito. Clica aqui embaixo, faça sua matrícula no nosso curso para a Polícia Civil São Paulo e eu estou te aguardando nas aulas do curso, beleza? Tamo junto e para cima deles, até as aulas do curso da PCSP para você gabaritar. Até lá.